Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos resolver essa expressão numérica bem simples. Então, eu vou dar dicas para vocês sobre como não errar numa expressão tão simples assim, né? Vamos analisar a expressão primeiro? Nós temos aqui 5 vezes 3, dividido por 3, vezes 5. Então, em alguns casos, algumas pessoas resolvem essa expressão fazendo primeiro a multiplicação. Então, 5 vezes 3, 15, repete o sinal de divisão, aí 3 vezes 5, 15. Aí, agora, faz a divisão. 15 dividido por 15 vai dar 1. Observem que nós temos a resposta 1 dentre as alternativas. Mas esse método está correto? Não está, gente! Vamos ao método correto para não errar nunca mais. Então, deixa eu apagar aqui. Primeiro passo, nós só temos multiplicação e divisão aí, certo? Então, entre a multiplicação e a divisão, a gente segue a ordem de quem está na frente. Quem está na frente nessa situação aqui? É a multiplicação. Vamos começar por ela. 5 vezes 3, 15. E agora? Agora, eu repito tudo o que vem depois. Dividido por 3, vezes 5. Agora, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. O que eu faço primeiro, Érica? Eu faço o que está na frente. O que está na frente é a divisão. 15 dividido por 3, 5. Vou repetir o restante, ó. Vezes 5. 5 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 25. Esse é o resultado correto, que é a alternativa A, para vocês nunca mais errarem, né? Esse tipo de situação dentro das expressões numéricas. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!